Fala, minhas negas! Tudo certo? Bom, hoje tem falo mesmo aqui no canal e é aquele falo mesmo mais mistão falando de um monte de gente, não de uma pessoa só que vocês tanto amam então se você gosta desse vídeo, não esquece de avaliar pra mim de se inscrever no canal se você estiver chegando por aqui e de comentar o que você achou do vídeo pra mim, tá bom? E parece que o nome Boca Rosa tá em alta tá aí todo mundo comentando depois da polêmica da lipo, né? Todo mundo querendo falar, opinar inclusive eu fiz isso aqui no canal se você não viu os vídeos dá uma procurada por aqui pra você ver que eu cobri bem o caso e no meio dessa polêmica toda Thalita Ferraz, uma youtuber também pra casa de mais de um milhão de seguidores deu uma versão aí deu uma declaração polêmica falando que tá cagando e andando pra Boca Rosa depois que as duas, ano passado foram gravar juntas e a mesma aí ignorou tratou muito mal a Thalita Ferraz ela veio ao público dizer que a Boca Rosa não é o que todo mundo acha que é até então esse fato da Boca Rosa ter destratado ela era segredo ninguém tava sabendo direito ela só tinha falado que ela não ligava pra Boca Rosa que a Boca Rosa nem fedia nem cheirava pra ela em alguns stories só que ao longo de tudo isso o pessoal foi perguntar pra Boca Rosa o porquê, o porquê da treta dela com a Thalita Ferraz e a mesma respondeu pra um seguidor que não sabia o porquê que a Thalita tava falando tudo isso porque ela adorava a Thalita e a Thalita entrou embaixo no comentário lá no Instagram e colocou assim você tem certeza que não sabe? quer que eu conte os detalhes? os próximos capítulos dessa novela falando em Boca Rosa depois dela surgir no Instagram após 10 dias de sumiço ela veio com um textão uma carta pedindo desculpa pros seus seguidores que muitas vezes a vida balança gente, muitas vezes ela sacode enfim, comparando a vida com o mar e disse que a vida dela tinha sido balançada por uma grande onda que tinha tirado tudo do lugar pra ela poder sair da zona de conforto dela realmente, eu acredito que essa polêmica tenha sido assim uma onda gigantesca que veio na vida dela porque mostrou que ela não era aquela perfeição toda que ela passava, né? porém eu acho que ela errou o time ali na hora porque ela veio com esse pedido de desculpa errou o time é bondade, né? Tudo bem mais uma vez falta de assessoria ela pediu desculpa mas não deu nem tempo dos seguidores dela ela veio esse pedido de desculpa porque por cima veio uma enxurrada de fotos fazendo retrospectiva do ano de 2017 que abafou totalmente esse pedido de desculpa vamos ser sinceros, né? como aqui no canal o foco é sinceridade é isso que eu tenho pra dizer aquela enxurrada de foto preto e branco que ela postou simplesmente abafou o pedido de desculpa dela na minha opinião depois de tudo isso aos poucos ela está voltando pro stories e ela contou que está fazendo análise está fazendo tratamento como psicólogo pra se entender e se permitir ser uma pessoa um ser humano normal que comete erros que se sente abalado quando alguém te critica que ela não permitia que criticassem ela que ela se sentia mal quando ela não era perfeita e eu dormi pegando sol acredita eu acordei agora de noiteada falando que anel hoje e vocês não sabem agora eu vou pra psicóloga que eu estou fazendo sessões de psicólogo pois é, meu bem e o que eu tiro disso é quando às vezes você acha que está pronta pra encorajar alguém pra motivar alguém do nada você vai assim e tu vai atrás de motivação de se encorajar de procurar ajuda mas enfim nós vai o dia da vida inclusive foi muito bom pra mim gente olha eu aconselho a todo mundo da mesma maneira que você cuida da sua saúde do corpo cuida da saúde da tua cabeça da tua mente você vai ver quanta coisa vai ampliar ai gente e como uma polêmica com corpos é pouco pra um vídeo vamos falar de Luísa Sons agora a gata foi alta numa montagem de comparação que fizeram no Instagram também falando que as fotos dela que ela tirou na praia com o Whindersson eram photoshopadas que ela não era magra daquele jeito e a gata ficou brava mas brava brava mesmo assim ó tipo no grau porque ela falou que foi ângulo que não tem tratamento nas fotos que inclusive ela está mais magra do que ela sempre foi pra estarem falando essas coisas dela e mandou todo mundo pra aquele lugar e Dani Russo como sempre eu nunca acho que trouxe isso pro canal mas bem lá no comecinho eu fui convidada pra um evento em São Paulo no Teatro Net e nesse evento era pra estar a Dani Russo com outros youtubers grandes na época a Dani Russo já tinha seu milhão de seguidores e era pra ela estar lá pra ela fazer uma sala pro pessoal que estava lá pros bloggers menores e ela fez tipo um stand-up com outros youtubers pro público que comprou ingresso e alguns pagaram até mais caro pra poder ver a Dani ver o Luiz Marins a Camila Louro estava lá no dia gente vou terminar o vídeo assim hoje porque minha câmera não colaborou como eu já falei no vídeo de maquiagem que vai sair em seguida não liguei o microfone e quando eu fui editar eu vi que os vídeos estavam sem voz tive que voltar aqui pra gravar tudo novamente e nessa a bateria da câmera não aguentou como eu quero muito liderar isso pra vocês vou gravar assim no seu botão de blog mesmo segurando o celular seja tudo que Deus quiser como eu estava contando pra vocês no final do evento que era pros youtubers dar aquela atenção chegou lá não tinha a Camila o Luiz Marins tinham tudo indo embora disseram que tinha um trabalho em Israel e se mandaram realmente pagou na época pra poder dar pelo menos um abraço pânico como tinha alguns outros acabaram entrando foram super fofas dando atenção atendendo o povo então ali eu já percebi que a Dani Russo era diferente sabe eu já vi que ela não era pica que ela se mostrava agora esses dias um fã que tem um certo número de seguidores subiu uma hashtag pedindo pra Dani Russo dar atenção pra ele pra Dani Russo conversar com ele o que ela fez ao invés dela dar ela foi pro Twitter xingou o cara falando que não era porque ele tinha fãs que ela era obrigada a dar atenção pra ele enfim fez a maior algazarra não é mesmo porque aliás Dani Russo o carroza que eles estão aí na casa dos milhões rachando de ganhar dinheiro se não fossem os seus seguidores enfim movimentar a vida deles enquanto o público deles que são eles que dão esse poder eles não vão abaixar eles simplesmente acham que eles estão lá no topo e que lá eles vão permanecer independente do que eles façam porque eu acredito que sim o criador de conteúdo influenciador na internet tem sim sua responsabilidade que eles estão aqui desculpa o improviso mas pra soltar vídeo assim acontece e até o próximo vídeo